Música Item por item, eles vão montando as cestas com todo cuidado e claro, com muita riqueza nos detalhes. Dá de café da manhã, frutas, bolo, canjica, tapioca e pucuzá, uma refeição bem regional. Dá de lanche da tarde, vinho e salgados. Flávio Torres, de 38 anos, e a mãe Graça Torres levaram a cumplicidade familiar para o trabalho. Homem não tem jeito, né? Então mulher para fazer laço, dar o acabamento, aí eu tive a ideia e ela complementou. Fomos à cidade, às lojas que sempre vendem materiais, é até fácil de encontrar. E nas próprias lojas explicam como se faz. A fama das cestas finas de Flávio e Dona Graça chegou também no exterior. Muitas pessoas que moram fora do país ou fora do estado de Pernambuco, até mesmo no Brasil, que querem presentear algum parente aqui no Recife ou região metropolitana. Aí, através da internet, eles nos procuram e a gente faz a venda. No dia das mães, a época do ano mais lucrativa, eles chegam a vender de 80 a 100 cestas por dia. As cestas tradicionais custam de 80 a 130 reais. Já as personalizadas podem chegar a 200 reais e devem ser encomendadas com antecedência. O cliente pode fazer seu pedido pelo telefone e também através do site www.alocestasibuques24h.blogspot.com Lá está disponível fotos, valores e a descrição das cestas. É como se fosse um trabalho autônomo que a pessoa desempregada pode começar a fazer. É bem fácil, não tem dificuldade nenhuma. É bem fácil, não tem dificuldade nenhuma.